Abertura Abertura A minha não Desde o começo Meu desejo sempre foi Proteger meus amigos Entendo Ah, isso me lembra O que aconteceu com as pessoas Que foram pilotizadas pelo Tsukuyomi infinito Eu quero salvar todas Desfazer o Jutsu É uma coisa simples Com seu Chakra da besta Naruto E seu Hinegan Sasuke Vocês só precisam Fazer o selo Kou Isso é muito fácil Sasuke É E quanto a você A resposta que você Deu daquela vez Eu não me importo Se você libertá-los Mas só depois Que eu executar os cinco Kages Enquanto eles ainda estão hipnotizados O que? Sasuke Me diga Você ainda está buscando vingança? Sasuke O que você quer? O que você deseja Com o fim dessa batalha? Eu quero saber a verdade sincera Os Kages anteriores são os culpados por esta situação Mas Eu vou me tornar Hokage E mudar a aldeia E o Hokage que você vai se tornar Como vai ser exatamente? Se quer saber tanto assim Eu vou te contar É verdade Que até agora Destruição e vingança Eram meus únicos objetivos Mas Isso mudou Eu vou destruir E depois reconstruir Eu vou criar uma aldeia Um mundo Sem escuridão Se quer saber Se quer saber Em outras palavras O que eu desejo é Revolução Estrela da Devastação! Kurama! Naruto Eu vou te salvar Aguenta! Só um segundo! Agora não resta ninguém pra ficar no meu caminho Além de você Naruto Acho que realmente era bom demais Mas Pra ser verdade O Indra e o Asura Sempre seguirão os mesmos caminhos Não A batalha dos irmãos Vai acabar aqui Vamos sair Sabe aonde temos que ir, certo? Vamos sair Sabe aonde temos que ir, certo? Eu 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 sei Que não há nada que Eu possa fazer Apesar do quanto eu me importo com ele Do quanto eu o amo Eu não posso segui-lo Não posso morrer com ele Mesmo agora Mesmo agora Tudo que eu posso fazer Tudo que eu posso fazer é bater o pé e chorar Eu sou tão... Patética Mas 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 Sasuke Se Houver pelo menos um minúsculo lugar Pra mim no seu coração Então por favor Não vá embora de novo Você É mesmo irritante Você É mesmo irritante Você não precisava usar genjutsu nela Sakura Só queria Te salvar Você quase a matou uma vez E ela não para de chorar por você Percebe? Porque te amar É uma tortura pra ela Isso Pode ser só uma corrente do nosso passado fracassado Sasuke Eu prometi A Sakura Há muito tempo Que eu levaria você de volta pra aldeia Sensei Você sabe qual é meu jeito ninja, não é? Aí vou eu Sim Conto com você Você não tem pais nem irmãos, como você pode entender? Esteve sozinho desde o começo Esteve sozinho desde o começo O que você pode entender sobre mim? O que você pode entender sobre mim? Eu já cortei os meus laços com você E eu já te disse Você não tem pais nem irmãos Você não teria como entender Isso não é da sua conta Sim Meio Tô Tô Assim como antes, você vai perder aqui. Não vou levar nenhum dos socos que eu levei da outra vez. Eu também não vou dar o título de Hokage pra você. Você não entende o que significa ser um Hokage. Eu te disse, o que eu desejo é uma revolução. O Hokage de quem eu falo não se parece em nada com o seu. Itachi Uchiha. Meu irmão nasceu nas sombras e protegeu das sombras a aldeia. Entende como ele viveu, não é? Esse é o Hokage que eu desejo me tornar. Andando na escuridão. Cuidando da vila, aceitando todo o ódio e trabalhando pela paz. Por esse objetivo, não importa o quanto eu tenha que sujar as minhas mãos. Eu aceito todo o ódio que nascer disso. Eu não tenho pai, mãe, nem irmão. Eu estou sozinho. Eu posso carregar todo o ódio sozinho. Sim. O Hokage que eu quero ser vai queimar a escuridão de todos os cinco Kages com suas próprias chamas. E depois se alimentar das cinzas pra sobreviver. Está enganado sobre como o Itachi viveu. Tem coisas que não pode fazer sozinho. Como na batalha contra Kaguya. As coisas nem sempre vão bem. Exatamente como essas duas estátuas. e nós como irmãos. No fim, o que esse mundo precisa é de uma revolução. Eu vou cuidar de toda a escuridão do passado e recomeçar as coisas com um futuro puro ainda não escrito. Está dizendo que vai acabar com todas as suas memórias da Equipe 7? Sim. Eu vou eliminar o meu passado. Não vou deixar. Aprendi tudo o que eu sei com pessoas do passado. Foi por ter a Equipe 7 e meus amigos que fui capaz de seguir em frente. Eu sou o resultado disso. Eu nunca vou deixar que você acabe com isso. Então, você sabe o que precisa fazer. Naruto! Saki! Passamos! No passado! O que você não se importa? E as suas memórias da Equipe 7 nem mais nada! Isso mesmo! A partir de agora, nada disso tem sentido pra mim. E quanto a saco! Ela nunca desistiu! Vamos juntos, Klam! Azeiro Xurikê! Planetário de Biju! Ha! 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 Memórias e amor não são nada além do que meras correntes. Coisas idealistas como essas não tem lugar na minha revolução. Ha! 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 Para com essas besteiras! Sabe o quê? Temos um jeito ninja? Temos um jeito ninja. O meu sonho se tornará a verdade. Quantas vezes tenho o que dizer? Não pode me derrotar! Você continua teimoso como sempre. Esse é meu jeito ninja. Já devia saber disso. Então eu vou acabar com você e com o seu jeito ninja. Droga. Não importa o quanto você tem de lutar, eu adorei que eu saquei e te levaria de volta e desta vez vou manter a minha promessa. Vou te acessar. Venha ali. Que tal isso? Muito triste. Que dores! Você vai morrer aqui, Naruto! Queime. Eu vou te acessar. Eu vou te acessar. Vem aqui! Vem aqui! Dua, venha aqui! Esse que vaiさん dizer. Vai ficar bom. Ainda não se aproxima da sua mocidade. Esses são poucos já. Esses são poucos dois resultados. A CIDADE NO BRASIL Eu só preciso apagar você, assim ninguém poderá ficar no caminho da minha revolução! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, Naruto. Tchau, Naruto. Naruto. Tudo isso é por você. Pelo bem do futuro. Pelo bem do seu amigo. Avante. Naruto. Tchau, Naruto. Tchau. Eu sei. Tchau, Naruto. Tchau. Tchau, Naruto. Você ainda diz isso Depois de tudo Eu já te disse Não tenho nenhuma intenção de voltar Já falei, não tenho nenhuma intenção de desistir Olha Pode me falar o que quiser Eu nunca vou mudar de ideia Bom, vou continuar estendendo minha mão pra você Até o fim Até eu te alcançar Minha vontade também não vai mudar Eu vou eliminar você Pra encerrar o caminho que eu percorri até aqui Eu não vou desistir de você Pra manter o meu caminho Você entende? Nenhum de nós Tem muito poder restante Sim Esse É mesmo o fim Sim Agora já chega! Vai! Mané, não pode cortar seu laço comigo! Amiga! Fora que pode! Cala sua boca! Laços são o que tornam esse mundo tão sofrido! Quanto mais forte o laço, mais ele me tortura! Garoto! Essa nossa ligação é a mais recente de todas! Por que você não me esqueceu quando eu fui para a escuridão? Como eu poderia? Você sempre foi! Como um irmão para mim? Então... Meu corpo e meu coração só giram sozinhos! Eu fico pensando, torcendo para que você não tem que ficar sozinho! Você... Vem aqui! Vem ali! 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Porque esse é, o primeiro laço que eu tive assim, é por isso. E eu, vou fazer qualquer coisa pra impedir você. Laço. Então, se é assim que funciona. Eu vou ter que cortar esse laço. Não pode escapar. Se ao menos você não estivesse aqui. Se ao menos você nunca tivesse nascido. Azar o seu. Eu estive do seu lado desde o começo. Eu só tenho osso, hein? Eu não vou desistir. Até que você desista. Muito lento. Vem ali. Queime. Acordem. Ainda não é... O momento de dormir. Escolham... O seu próprio caminho. E então... Sigam novamente. Não importa quantas vezes você caia. Você sempre continua sendo... Vem aqui. Você... Naruto! TAPE! Idiota, idiota! O que você está fazendo? Cansei de ver você tão tranquilo. Você me irrita! Hã? Olha o que fala. É você quem faz as coisas idiotas. Só olhar pra você já me irrita. Você é louco até que faz isso, né? Eu sou demais! Como você é mesmo. Você devia sentir vergonha. Não tenho vergonha nenhuma. Você que fica envorrado o dia todo. Só olhar pra você já me irrita. Hã? Devia brincar mais com a gente. Se brincasse mais com a gente... Peraí, peraí. O que eu estou dizendo? Idiota, idiota, idiota! Você se confundiu? Não fez nenhum sentido. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos logo. Acabar com o urso. Tchau. Todas as nossas batalhas... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Me responda. Tchau, tchau. 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 Com dor. Sim, eu também. Sentia dor. Quando eu entendi sua dor, foi a primeira vez que eu pensei em você como amigo. Mas ao mesmo tempo, enquanto eu te via ficando cada vez mais forte, eu não podia simplesmente te ignorar. Você tinha uma força que eu não tinha. Estava sempre andando na minha frente do mesmo jeito que o meu irmão. E até hoje é assim Você Acho que é cedo demais pra você se mover Logo quando eu pensei Que podia te socar pra você acordar O quê? Então você Ainda quer continuar lutando É claro Vou te enfrentar quantas vezes for Eu aceito Hã? Eu perdi Ah, seu idiota A questão não é vencer ou perder Meu amigo estava deprimido Então pensei em dar uns socos pra ele acordar Foi isso Ei, Naruto Eu estou com você, Naruto Se eu morrer aqui O ciclo de guerras que continua desde os tempos do Sábio dos Seis Caminhos vai chegar ao fim Esse é outro tipo de revolução Eu vou decidir essa questão sozinho de uma vez por todas Como pode decidir alguma coisa morrendo? Se é pra fazer isso É melhor ficar vivo e me ajudar O que eu quero fazer É cooperar com todos os Shinobi É claro Incluindo você E quem foi que disse Que todo mundo vai concordar com isso? Ah, fala sério Se falar mais uma besteira dessas Eu só com você Não tem como saber Quando eu vou resolver te desafiar de novo no futuro Você não vai fazer mais esse tipo de coisa Como pode Ter tanta certeza disso? Não me faça Ter que repetir Me diga O que é você? Somos amigos Por que toda essa obsessão por mim? Porque nós somos amigos Por que Você está tão determinada em se manter envolvido comigo? Quantas vezes eu preciso te dizer Você ainda não entendeu? Me responda Qual é? É você que ainda não entende? Pensando bem Acho que você sempre foi muito burro Cala a boca Seu idiota Sabia que eles estariam aqui Kakashi-sensei Sim Vá até eles Eu não vou perder pra você Diga o que quiser Seu idiota estúpido Já chega, Naruto Cala a boca Então, finalmente ele voltou Então, finalmente ele voltou Diga o que ficou O que é isso Canto também é Já chega, Rush M looks Y Ante E Com Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto